Muito boa tarde, estamos na Feira de Stocks em Oliveira das Mães, é a primeira vez que esta iniciativa se realiza aqui na cidade e vamos conhecer mais sobre este projeto com um dos elementos da organização, Ana Lourenço, muito boa tarde. Antes de mais, é a primeira vez que esta iniciativa se realiza em Oliveira das Mães, porque é que decidiram vir até aqui e organizar esta mostra que acaba por vender produtos que tinham que ser vendidos a um preço mais baixo? Nós viemos aqui a Oliveira também, aqui no Centro Comercial Rainha, querem tentar dinamizar um bocadinho mais o espaço e dar a conhecer o espaço. Então nós, em conjunto com a gerência do Centro Comercial Rainha, decidimos vir aqui fazer a nossa Feira de Stocks. Este é o primeiro dia, começou por volta das três da tarde, até o momento, qual é que é o balanço possível de fazer? Bom, para já tem sido bom e temos tido muita gente que disseram que nunca tinham visitado aqui o Centro Comercial Rainha, que vieram cá para ver a feira e ficaram a conhecer o espaço também. E o que é que as pessoas podem aqui encontrar? Aqui podem encontrar um pouco de tudo, podem encontrar roupa, calçado, desporto, testes lar, temos também budas lá ao fundo, tem um bocadinho de tudo. E qual é que é o vosso grande objetivo com este tipo de iniciativas que andam um bocadinho por todo o país? Isto é também, o nosso intuito é ajudar os comerciantes, porque quem vem aqui é porque tem lojas ou revendas e querem escoar o seu stock. E ao público é bom, porque consegue adquirir produtos a muito baixo preço. Vocês vão continuar aqui até este domingo. Qual é que é o convite que deixe às pessoas? Nos visitem. Temos aqui bons preços e vêm aproveitar que vem o frio e vêm se preparar para o inverno. E temos aqui então diversas coisas até ao próximo domingo. Também produtos oliveirenses. Os oliveirenses vendedores também estão aqui presentes, não é por isso? É sim, isto é uma coisa muito pequenina. Estão aqui cerca de sete expositores, oito. É uma coisa pequena. Não conseguimos desta vez trazer os oliveirenses cá. Mas há a vontade de repetir esta experiência cá em Zé Norte? Sim, e até começam a conhecer e são os próprios que nos contactam para numa eventual, numa futura feira, poderem participar. Muito obrigada, Ana. Ficámos então aqui com a entrevista nesta Feira de Stocks, a primeira edição desta iniciativa em Oliveira de Azemães, que permite que os oliveirenses, e não só, visitem este espaço e adquiram produtos a preços mais baixos.